O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC realiza daqui a pouco a Assembleia Geral Eleitoral. Com ela, são encaminhados os ritos do processo eleitoral que vai eleger a 23ª direção do sindicato, fundado em 1959. Serão definidas a direção plena, o Conselho da Executiva da Direção e o Conselho Fiscal do Triênio, que é de 2023 a 2026. Quem acompanha o movimento antes da Assembleia é o repórter Jomiag e é ele que nos conta como vai funcionar. Confira! No Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, a eleição da diretoria acontece em duas etapas. Hoje são apresentadas a quantidade de empresas e quantos trabalhadores poderão ser eleitos para o CSES, Comitê Sindicais de Empresas. Em seguida, isso é colocado em apreciação e aprovado pelos trabalhadores e pelos sócios do sindicato que vão estar presentes na Assembleia. E também, junto com os Comitês Sindicais de Empresas, o CSA, que é o Comitê Sindical dos Aposentados. O CSE é o Comitê Sindical de Empresas, é a representação no local de trabalho. A gente costuma dizer que é o que democratiza as relações de trabalho no interior da fábrica. A segunda etapa acontecerá em março e abril. É quando são eleitos os membros da diretoria e o presidente do sindicato. Para fazer parte da direção do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, obrigatoriamente o trabalhador precisa ser eleito pelos companheiros de fábrica, o que garante um processo democrático de eleição. Qualquer dirigente, seja do Conselho da Direção Executiva, da Executiva, qualquer pasta do sindicato, para alguém fazer parte dela, primeiro tem que passar pelo crivo dos trabalhadores e ser eleito no primeiro turno das eleições no interior de cada fábrica. Esse modelo é muito democrático, porque qualquer um, um trabalhador, pode chegar à presidência do sindicato. E não tem como chegar à presidência do sindicato sem não concorrer à eleição lá interna dentro da fábrica, no primeiro momento do primeiro turno, para passar pelo crivo dos trabalhadores. Tem que ter representação e, além disso, ser eleito democraticamente na urna. Super democrático, onde esse sindicato foi pioneiro na criação desse sistema de representação. Começou por nós, o Metalúrgico do ABC. O presidente Lula e o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, foram presidentes deste sindicato. As expectativas dos trabalhadores são grandes, mas eles não deixarão de ser cobrados. Acho que o desafio dos trabalhadores é retomar muitas coisas que perdemos. Os trabalhadores, no último período, perderam muito emprego, perderam muitos direitos, a economia não cresceu. E os trabalhadores têm que se organizar para cobrar, porque, independente do governo que esteja no poder, e também que é um governo que conversa com os trabalhadores, os trabalhadores têm que fazer o seu papel. O sindicato nasceu para contestar e para cobrar de quem quer que seja o governo, para que atenda as pautas que são reivindicadas pelo conjunto dos trabalhadores de sua categoria. Que a esperança volta, de que direitos poderão voltar, que foram perdidos nesses últimos governos, e que podemos avançar em muitas coisas daqui para frente. O que o sindicato acha que deve ser prioridade? Reforma trabalhista, reforma previdenciária? O que é melhorar o salário mínimo e o imposto de renda? O que pode ser? Meu amigo, começa por salário mínimo, começa por salário básico, começa por tabela de imposto de renda, começa por geração de empregos, começa por investimentos na indústria, principalmente em nossa região. Então, é uma infinidade de coisas que só juntos é que vamos conseguir cobrar e ajudar o presidente Lula a resolver. E a gente volta daqui a pouco, ao vivo, com o Jô Miag, para acompanhar um pouco da Assembleia Geral Eleitoral do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Legenda Adriana Zanotto